Pois é gente, olha diante de toda essa situação, a doutora Bruna Laest, que está à frente deste caso, vai falar para a gente quais os procedimentos que estão sendo adotados, doutora, em relação a este homicídio. O que realmente a polícia já apurou até o momento, o que está sendo feito e se já tem localização, identificação desses suspeitos? Sim, desde ontem, assim que soubemos do crime, nós partimos com diligências, com prioridades aqui de homicídio, de acontece homicídio, então toda a equipe da delegacia se mobiliza para colher provas, elementos de prova, porque é essencial que isso ocorra no momento. Então desde ontem já foram iniciadas, ouvimos pessoas, colhemos outros dados e agora nós seguimos para tentar identificar o suspeito. Até o momento nós não temos um suspeito definido, uma autoria definida, nós temos algumas linhas de investigação, mas ainda não um suspeito definido. E no momento nós não podemos abrir a respeito dessas linhas de investigação por causa do sigilo, mas assim que tivermos concluído o inquérito e chegado a autoria, nós iremos esclarecer o que foi apurado, eu só não posso adiantar no momento. Doutora, há possibilidade de alguma ligação com esses suspeitos em relação ao Ederson? Ele tinha alguma ligação com eles em relação a uma quadrilha ou até mesmo algum ato ilícito? Então, a vítima já tinha algumas passagens e algumas intrigas com algumas pessoas, então até o momento nós não sabemos até o ponto, a motivação para que ocorria esse crime, então a gente não pode dizer qual era a ligação dele com o suspeito. Mas dá para precisar? Quantas pessoas eram? Segundo as informações de testemunhas, entraram na casa três pessoas, mas isso não impede que tenha sido pelo menos quatro, numa linha geral poderia ser quatro pessoas, pelo que nós temos analisado, mas adentraram na casa três pessoas, e numa ousadia utilizando uniforme de forças policiais. E nós até esclarecemos que até o momento não tem nenhuma linha de investigação que leve ao envolvimento de algum profissional da segurança pública. Isso preocupa, doutora? Sim, preocupa, porque demonstra que foi um crime planejado e se passaram por profissionais da segurança pública para cometer, fazendo toda uma trama, até mesmo para enganar a vítima e seus familiares. E aqui nós até fazemos um alerta, realmente, a polícia realiza busca e apreensão, cumprimento de mandados nas casas, mas é importante que as pessoas fiquem atentas, que alguns comportamentos não são das forças policiais, como, por exemplo, você tem o cumprimento de um mandado, não se algema a casa inteira, não se amarra as pessoas, não se amordaça, e sempre verificar se realmente são policiais, pedir a identificação desses policiais, mesmo no momento do cumprimento, porque aconteceu esse caso e pode ser que aconteça outros em nossa cidade, então, até para cometer outros crimes também, crimes contra o patrimônio, então, muita atenção, porque qualquer sinal diferente dessa questão das forças policiais tem comportamentos que não são típicos nossos, que foram usados por esse bando criminoso. Obrigado. 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 Obrigado.